Olá, tudo bem? Aqui começamos mais um programa Pensamento Crítico, dessa vez num formato totalmente diferente, né, em função aí do nosso problema com a pandemia do novo coronavírus, que desestruturou todo o trabalho aí, estamos todos trabalhando em casa, no trabalho remoto, mas para não deixar o nosso público do Instituto de Estudos Latino-Americanos fora desse debate da conjuntura brasileira e latino-americana, decidimos então fazer o nosso programa Pensamento Crítico nesse formato aí, que é o que todo mundo está usando nesse momento. E para fazer essa discussão da conjuntura brasileira e latino-americana, nesses três, quase quatro meses já que estamos aí enfrentando a pandemia do novo coronavírus e tudo o demais, né, que vem junto com isso, a crise que já se colocava antes mesmo da chegada do novo vírus e todo o processo que temos vivido aqui no Brasil, inclusive com a Câmara dos Deputados, o Senado, tudo funcionando a todo vapor, né, levando as propostas do capital. Então, vamos fazer essa discussão aqui nesse formato, com o nosso programa Pensamento Crítico, com os professores Nildorix, que é o nosso presidente aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, a professora Beatriz Paiva e o professor Waldir Rampinelli, parte aí do grupo executivo do Instituto de Estudos Estudos Latino-Americanos. E começamos, então, contigo, Bia. Poderia aí trazer para nós essa discussão, né, essa análise, né, de como é que tu estás vendo a conjuntura brasileira nesses quase quatro meses aí que estamos vivendo de pandemia aqui no Brasil? A gente vive nesses tempos de pandemia, exatamente no dia de hoje, o luto de mais de 60 mil famílias, né, que perderam seus entes queridos pela, por essa doença e pela, e pelo descaso, né, que, com que ela está sendo tratada muitas vezes pelos nossos governantes. É uma, é uma conjuntura extremamente difícil, onde, como a Elane já colocou, nós temos a sobreposição de um processo de grande crise econômica, política e social, associada agora a um tremendo fenômeno absolutamente intempestivo, desde dezembro, janeiro deste ano, né, que é uma grande pandemia de um vírus mortal que ainda não há tratamento para ele. E, nesse contexto, a população brasileira, ela está supliciada num processo tremendo de abandono, porque medidas absolutamente necessárias, como a prevenção à doença, o isolamento de pessoas com quadros, né, idosos e pessoas com comorbidades, em rede hoteleira que ficou fechada, em espaços de acolhimento e de abrigo, medidas que poderiam ter sido tomadas, que poderiam ter sido apoiadas coisas básicas, como um pujante programa de transferência de renda. Ele aconteceu por força de uma mobilização social, por força de uma interferência do Congresso, mas com o quadro de desorganização, o quadro de desespero das pessoas tremendo, né, acessar o benefício emergencial pela Caixa Econômica, ter o seu benefício aceito, conseguir fazer o processo de credenciamento desse benefício num app, num processo eletrônico junto à Caixa, numa população extremamente pobre, sem acesso à educação. Foi um tremendo suplício, né, o primeiro mês, aquelas filas no meio da rua, filas que eram praticamente abatedouros, pessoas que iam tentar acessar o benefício e que, naquele exato momento, estavam se contaminando e adoecendo. Então, a conjuntura brasileira, ela hoje está atravessada por uma agenda política ultraconservadora, privatização da água, corte nos direitos dos trabalhadores, redução de salário, um desmonte profundo da estrutura dos direitos sociais e da classe trabalhadora e, por outro lado, uma crise política ditada pelo próprio governo federal, que, depois de tanto tempo, não tem Ministério da Saúde, não tem Ministro da Saúde, não tem Ministro da Educação, né, quadros da organização pública da República Brasileira, do Poder Executivo, que não estão à altura das agendas dos seus ministérios, das suas preocupações, a Amazônia queimando de uma maneira acelerada, o Ministério do Meio Ambiente fomentando a invasão das terras indígenas. Falando da população brasileira, precisamos mencionar o grande sofrimento que os povos indígenas estão passando nesse quadro de pandemia. O abandono que já vinha sendo anunciado e prometido aos ruralistas e as grandes mineradoras se acentuou nesse período de isolamento, porque houve toda uma desorganização do quadro de fiscalização, do quadro da segurança pública, das polícias, do setor de saúde indígena. E essas populações, com o seu corpo mais vulnerável, as doenças das cidades, eles acabaram por morrer num imenso abandono nas suas terras. Terras que estão sendo invadidas, terras que estão sendo ocupadas de maneira ilegal por madeireiros, por mineradores. indígenas. Ontem, o Ministério Público Federal iniciou uma ação exigindo um conjunto, exigindo, recomendando um conjunto de medidas para o governo federal de proteção às populações indígenas. São situações que a gente vê, o quadro, por exemplo, é de manutenção das medidas de invasão das comunidades de periferia das favelas, pelas forças policiais, dentro da propalada política de combate às drogas, que tem matado crianças. A cada uma semana é uma criança que se vai. A população vivendo no isolamento, no desemprego, na fome e, ao mesmo tempo, submetida a uma imensa violência que é conhecida, medida que é histórica, mas que, nesse momento, sequer houve um acerto das instituições para que essas medidas não acontecessem. Portanto, a conjuntura brasileira é de suplício, de imenso sofrimento. E, do ponto de vista político, uma dificuldade muito grande de reorganização das forças de resistência, de luta, de combate a tudo isso que está aí se impondo. Então, nesse contexto, é absolutamente necessário que os setores da classe trabalhadora, os setores dos movimentos sociais, se rearticulem no sentido de desencadear urgentemente a luta política contra esse estado de coisas que aí se impõe. Legal, começamos aí com a professora Beatriz Paiva e agora, então, passamos ao professor Waldir Rampinelli. Como é que tem analisado aí a conjuntura, professor Waldir, nesses quatro meses aí que estamos vivenciando essa pandemia e também toda essa crise política, principalmente no Brasil, né, de abandono da população, mas, ao mesmo tempo, de completa ligação nos interesses do capital com grandes projetos passando tranquilamente no Congresso Nacional. Bom, o Brasil passa por uma crise econômica, política, social, diplomática, civilizacional ímpar da sua história. Eu ouso comparar a atual crise brasileira com a crise de 1929, que se abateu sobre os Estados Unidos e sobre toda a América Latina, sendo aquela crise menos pior que a de hoje, porque a crise de 1929 pôs em xeque o sistema capitalista liberal e, para toda a América Latina, nós tivemos uma saída, que foi o Estado populista, onde nós vamos ter líderes carismáticos em todo o continente, que vão desenvolver um capitalismo de cunho keynesiano, aonde, claro, as multinacionais vão predominar, mas nós vamos avançar num capitalismo em que ele inclui mais gente no seu processo, em que os direitos trabalhistas são conseguidos, em que direitos sociais aparecem, em que em alguns países até se cria uma cultura antiimperialista. Hoje, nós estamos numa crise que não nos leva a isso. A crise de 1929 pôs fim ao Estado liberal oligárquico. A crise de hoje, no campo econômico, por exemplo, aprofunda o capitalismo neoliberal, o capitalismo rentista, e as consequências são muito piores para toda a América Latina. Se lá predominava Keynes, hoje predomina von Mises, Friedman, Hayek, aquilo que de pior existe no capitalismo. Essa crise, ela deixa milhares de mortos. E vai continuar deixando milhares de mortos. Veja uma coisa, aquilo que a professora Beatriz dizia, 60 mil mortos no Brasil, hoje, equivale aos mortos da Guerra Cristeira no México, entre 1926 e 1929, uma guerra que matou 70 mil pessoas. Hoje, no Brasil, nós temos praticamente o resultado dos mortos da Guerra Cristeira. É também uma crise política. A democracia, seja ela capitalista, representativa, burguesa, está posta em cheque. Tanto é que Jair Bolsonaro se elege exatamente atuando contra o sistema, criticando essa democracia. E, claro, vindo com um projeto autoritário. Foi em cima disso que ele se elegeu. E o grande erro que nós cometemos, todos os partidos, ditos progressistas, ditos de esquerda, todos os movimentos populares, foi permitir que este senhor chegasse ao poder. Lembro que Leon Trotsky, quando analisa o nazifascismo na Europa, vai dizer por que ele chegou ao poder? Por erro dos partidos comunistas, por erro dos partidos sociais democratas, por erro dos camponeses, por erro dos operários, por erro das forças progressistas. Por isso chegou o nazifascismo ao poder. Então, nós estamos metidos nessa crise, que é uma crise em todos os setores. Eu diria uma crise estrutural. E não tem saída para essa crise enquanto nós não rompermos a dependência frente aos centros hegemônicos do mundo, frente ao imperialismo. E a América Latina, claro, ela, nesta crise, é altamente golpeada, a meu juízo, por três fatores. O primeiro deles, a desigualdade, a pobreza estrutural, nós não temos saúde universal. Por isso, temos aí montanhas de mortos em todo o continente. Brasil, Chile, Peru, México, são os países em que mais morrem pessoas, mais morre gente. É onde mais a população está sendo afetada. No Brasil, mais de mil por dia. No México, mais de 500 por dia. No Chile e no Peru, igualmente. Então, a desigualdade, a morte da pandemia hoje na América Latina é um fato social. Os pobres estão morrendo muito mais. O segundo fator que afeta profundamente a América Latina é a violência estrutural do Estado. Nós vivemos num Estado violento. A morte está banalizada. Ontem, por exemplo, uma casa que atendia crianças no México, que tinham passado pelo narcotráfico, foi invadida. E simplesmente mataram 28 jovens que estavam num processo de reeducação. Isso nem sequer notícia é. Então, o Estado, hoje, é um Estado violento. E o terceiro fator que aumenta a morte na América Latina são os governos erráticos que nós temos. Governos negacionistas contra a ciência, contra o conhecimento, contra a pesquisa. Nós estamos, na América Latina, em alguns aspectos, com imagens da Idade Média, a peste bubônica. Praticamente, em alguns aspectos, nós estamos vivendo aquela realidade em que as pessoas se arrastam pelas estradas, morrem na frente dos hospitais, morrem na frente das UPAs. Isso se tornou uma coisa praticamente natural. Números. Nada mais que números. Diante dessa realidade, então, eu diria, a crise do Brasil, hoje, e a crise da América Latina, hoje, é pior que a crise de 1929, porque aquela nos levou para um Estado populista. esta nos leva para os degraus, descendo a civilização humana. Legal. Professor Nildo Orix, sua análise. Bem, Elaine, Bia, Valdir, o prazer aqui compartilhar essa conversa, né? Uma conversa remota, vamos chamar assim. A crise, ela é um Estado permanente da América Latina. E no Brasil também. As pessoas se iludem. Quando tem um pouquinho de crescimento econômico, acham que não estão vivendo crise. Mas estamos vivendo uma crise permanente. A crise do país periférico é uma crise permanente, derivada, em primeiro lugar, pela sua condição de país dependente e de país periférico. Então, eu postulo que a crise aqui foi banalizada. Então, eleva um pouquinho o nível do desemprego, a taxa de desemprego cresce, a taxa de emprego cresce um pouquinho, as pessoas acham que não estão mais em crise. Mas se observarem, desde sempre, mas sobretudo desde 94, que é um dado muito importante para nós, porque se instaurou aqui uma coisa hamburguesa sobre hegemonia das finanças, desde então, passando por todos os governos, nós vivemos em permanente crise. Vamos dar um dado estrutural, né? Para a gente não banalizar a coisa. A PNAD acabou de sair aí o ano passado. E aí, eu estava vendo os dados aqui, até para nós discutirmos aqui. Segundo a PNAD, 104 milhões de brasileiros. Olha só. Não são 10, 50, 104 milhões de brasileiros. vivem com apenas R$ 413,00 mensais. Isso é estrutural no Brasil. Há muito tempo, nós vivemos com quase 90% da população economicamente ativa, aquela que trabalha, ganhando até um salário mínimo e meio. E o salário mínimo e meio é um terço do salário mínimo necessário. Então, de fato, aqui a crise estrutural. O que aconteceu de novo agora é que, de fato, a crise capitalista em escala global, cujo efeito mais expressivo é o fato de que lá nos Estados Unidos tem 40 milhões de desempregados, no centro do imperialismo, ela afetou com particular força toda a periferia capitalista. E, junto, para agravar o quadro, sofremos os efeitos da pandemia. Por que isso mostra? Algo que, para mim, é a coisa mais relevante nesse quadro. A possibilidade de mudar esse sistema por dentro das instituições está cancelada. A última tentativa que nós tivemos aqui de mudar o quadro de... Esse quadro, narrado aqui pela Beatriz e pelo Rampinelli, de mudar por dentro da ordem esse sistema foram os 13 longos anos dos governos do PT. O que fizeram? Nada. Muito pouco. Quase nada. Desprezível. Além da filantropia, eu estou falando mudar as instituições. Quer dizer, por exemplo, mudar uma instituição como a Previdência Social, que, nesse momento, poderia fazer efeito. Segundo, mudar uma instituição como o SUS. que padece de um subfinanciamento crônico desde sempre. Desde sempre. Hora mais grave, hora menos grave, mas igualmente grave. As instituições, portanto, não conseguem dar resposta para o drama social de milhões de pessoas. Mas, o Congresso Nacional, que é um covil de ladrões, continua aprofundando a crise para os trabalhadores e acumulando lucro, riqueza e prestígio social para as classes dominantes. A mídia, que o Rampenele reclamou aí, o que ela faz? Ela oculta a dor do nosso povo. Exceto quando é para fazer esse hábito terrível entre nós, que todo mundo tem que se emocionar um pouquinho e derramar algumas lágrimas diante de uma câmera de televisão para se mostrar humano. O que é um cinismo total. Não preciso derramar lágrimas diante de uma câmera de televisão diante do drama social, porque eu passaria o dia inteiro chorando. Ora, o drama social é gigantesco aqui, o abismo social é enorme. Então, a lição que nós estamos tendo agora é que por dentro da ordem não há mais transformação possível. Qual é o nosso segundo drama? É que quem está dizendo isso é um presidente proto-fascista, Jair Bolsonaro, vinculado com milícias, cuja família está envolvida em todo tipo de crime, segundo a imprensa, administrando o país através do único ministro efetivamente importante, que é Paulo Guedes na economia, que aplica um programa autoliberal, cujo destino final é produzir aqui uma devastação econômica e um aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, que vem desde sempre, desde sempre, cuja expressão máxima pode ser vista pela dependência tecnológica e produtiva de um país que não foi capaz de produzir num curto espaço de tempo respiradores necessários para atender a uma tragédia, que está chegando aí nós, sendo o segundo país no mundo com maiores mortes em função da Covid. Eu queria que vocês nos escutassem colocar até a atenção para algo que a imprensa não diz. Verifiquem como está a Covid em Cuba, um país que depende em larga escala do turismo e, portanto, da vinda de europeus e estadunidenses para passar alguns dias lá e, portanto, estavam expostos. O Covid chegou, sobretudo, nas classes abastadas porque era quem viajava. Então, observe, olha o quadro de Cuba. Ninguém fala aqui em Cuba e tem que olhar em Cuba porque lá não tem um sistema de saúde público, lá tem um sistema de proteção total. Nós não podemos, aqui num país dependente periférico, turbinar o SUS. Nós não podemos, aqui num país dependente periférico, ter autonomia diante da política dos Estados Unidos porque não temos soberania com qualquer tipo de governo. A lição agora é dramática e vem um proto-fascista e está dizendo que esse sistema não presta. E eu digo esse sistema não presta e que o Congresso não é confiável e o Congresso não é confiável e a mídia mente, a mídia mente e o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal não há crime na República que não foi feito com o aval do Supremo Tribunal. Então, o que é o dilema que nós temos agora é que para pensar uma alternativa, o que tem de esquerda no Brasil não pode sair em defesa da democracia abstrata desse regime. Nós temos que estar à crítica à esquerda de Bolsonaro e montar um bloco de forças capazes. Agora, que bloco de forças é esse? Acaso um conjunto de manifestos organizando políticos vulgares que começa com o Lula e pode terminar com qualquer outro metidinho à besta que está por aqui? Não. Forças efetivamente populares, não movimentos populares. Estou falando forças populares, convocar o grande povão, o grande povão que está fora da luta política para essa grande rebelião social. Ou nós vamos fazer isso agora, ou nós vamos morrer dentro de casa, ou morrer com o Covid, ou morrer sem salário, ou morrer de fome, ou morrer de angústia. Então, essa é a grande questão. A crise evidenciou isso, evidenciou as vísceras do regime e evidenciou também as debilidades nossas. Posto isso, só tem uma coisa para fazer, mudar radicalmente. É, Nilda, é importante lembrar isso que tu falaste aí, que Cuba, inclusive, agora já está até saindo do processo de quarentena, porque já controlou... Mas ninguém fala, né, Elaine? Ninguém fala de Cuba. Cuba não existe. Não aparece em lugar nenhum. Enfim, a gente vai dar um tempo aqui agora, mas a gente já volta, tá? CIDADE NO BRASIL Música Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico Trazendo para vocês hoje um pouco da conjuntura brasileira Foram aí quatro meses sem a gente poder apresentar De uma maneira mais totalizante a situação Então agora estamos ouvindo aí os nossos companheiros do Iela Companheira Bia Para fazer essa discussão E ao longo desses meses, professores A gente viu aí um completo abandono por parte do Estado Nós vimos aí um Ministério da Saúde Trocando ao prazer das decisões governamentais Nós vimos a população completamente abandonada Nós vimos a situação chegar a um caos exacerbado nos hospitais E agora, na última semana, inclusive não tendo mais remédio Não tem medicamento para as pessoas que vão ser entubadas O que significa que não adianta ter respirador Se não tem medicamento para a pessoa poder ser entubada E tudo isso por quê? Porque falta uma articulação nacional Ou seja, o governo federal jogou para os governadores E para os prefeitos A responsabilidade sobre o processo todo da pandemia Quando deveria o Ministério da Saúde Unificar isso aí, né? Então assim, o que que isso causa, né, Bia? Tu que trabalha com essa questão do serviço social Das pessoas que estão na ponta do sistema Atendendo a população principalmente mais carente O que que isso causa de desassossego De terror na população Nessa sensação de estar completamente solta Porque o governo federal simplesmente Abandonou a possibilidade de uma construção Unificada desse processo de combate ao coronavírus Na verdade, o governo não abandonou Ele sabotou Ele desconstruiu o sistema único de saúde Desde 2016, 2017 Com um profundo desfinanciamento Por meio da emenda constitucional 95 Desde o fim da CPMF Lá em 2006 Que a tentativa já é jogar O sistema único de saúde Numa crise permanente Paulatinamente ele está cada vez Com menos recursos Menos estrutura As condições de trabalho Dos trabalhadores da área da saúde Estão cada vez piores E os equipamentos degradados A ausência de uma coordenação federal Ela produz uma crise em escala Porque por meio do acesso ao recurso O governo federal teria condições De adquirir de forma muito mais barata Todos os equipamentos Todos os insumos As máscaras Os EPIs Durante muito tempo Os trabalhadores da saúde No início da pandemia Eles não tinham sequer máscaras Eles improvisavam as roupas Para fazer o atendimento à população E é claro que o processo Ele foi se organizando De uma maneira espontânea Desde os municípios Desde os governos do estado Mas a desorganização foi tão grande Que nós vemos aí governadores Como o de Santa Catarina Do Amazonas No Rio de Janeiro Que desencadearam compras De uma maneira assodada De respiradores E com claramente Problemas de superfaturamento Quem ganha no superfaturamento A gente ainda não sabe Mas houve uma super exploração Econômica Através de lucros Exorbitantes E que tiveram Um impacto muito grande Político Na reorganização Da base De apoio Do próprio presidente Bolsonaro Porque como eu disse A sabotagem Ela é uma sabotagem Que se estrutura Por dentro da política De saúde Mas ela se estrutura Também Pelas bases políticas De combate Aos governadores Que ousaram Contestar a liderança Do presidente da república Governadores que se elegeram Também Com No partido Do presidente No 17 Como o Witzel No Rio de Janeiro Como aqui O Moisés Em Santa Catarina E que passaram A ser alvo Da ação De difamação De corte De recurso Pelo governo federal Porque a agenda Do Covid Não é uma agenda Do governo A agenda Do governo federal É a agenda De sobrevivência Da família E a agência De desmonte A agência Do ministro Paulo Guedes Como bem disse o Nil A agência Dos bancos De destruição Das condições De produtivas E de acesso Produtivas Dos micro e pequenos Empresários Nesse país Que foram Completamente Abandonados A estrutura De retaguarda Financeira Dos pequenos E micro empresários Que empregam 70% Da força de trabalho No Brasil Foi criminosa Porque não se consegue Acessar Cada bar Cada estabelecimento Comercial Cada salão De beleza Cada um desses Barbearia Cada um desses negócios No setor de serviço Que emprega A maioria Da força de trabalho No Brasil Fechada Durante três meses Produziu Um número De falências Gigantes E que vai gerar Essa crise Absolutamente monumental Ao fim de tudo Porque os empregos Desapareceram Metade da força De trabalho brasileira Está desempregada Então dentro Do sistema único De saúde Há um processo De destruição Absolutamente A olhos vistos Que começou Muito tempo antes Mas que com a pandemia Ganhou Esse cenário Absolutamente Violento É violento Porque as doenças Que acontecem Junto com a COVID Elas não estão Tendo tratamento É violento Porque as jornadas De trabalho Dos trabalhadores Da assistência Médica Da assistência Saúde São jornadas Que estão Levando A morte Os trabalhadores O desalento Desamparo Nas condições De trabalho Tem adoecido Os trabalhadores Da área da saúde Então isso é Absolutamente Incalculável Do ponto de vista De toda essa Força de trabalho Qualificada Essa força De trabalho Essencial Na garantia Da assistência Saúde E que está Sendo destruída Agora Então realmente Do ponto de E do ponto de vista Da proteção De uma proteção Mais ampla Do ponto de vista Do acesso Aos benefícios Emergenciais E do financiamento Ao micro e pequeno Empresário Nós vemos Que o Estado Brasileiro Ele produziu Perversamente De uma maneira Absolutamente cruel Algo que Não se via Não se imaginava Em nenhum país Do tamanho do Brasil Que não tem inflação Que está vivendo Uma crise Como o Nilton Colocou Uma crise Já há muito tempo E que poderia Por exemplo Ter aberto linhas De apoio De financiamento Sem juro nenhum Para um conjunto De pequenos E micro empreendedores Que salvariam Os empregos Que salvaria E que forneceriam Um colchão De retaguarda No retorno Paulatino Ao trabalho Então a gente Vive uma situação Absolutamente grotesca As pessoas Dentro de casa Um grupo pequeno De pessoas confinadas Um grupo de pessoas Saindo enlouquecidamente Às ruas Para ganhar qualquer coisa Nem os catadores De material reciclado Estão conseguindo sobreviver Porque o consumo Porque o consumo Se modificou Na medida em que Não há restaurantes E bairros Não há produção De latinha De papelão Suficiente Para que eles Possam sobreviver É toda uma vida Que se destrói É toda uma vida Que nós já sabemos Era uma vida Feita de trabalho Informal De trabalho precário Super explorado Sem condição Nenhuma Nem sequer De acessar O salário mínimo Mas que era Uma vida Que poderia Ter sido Modificada Protegida Porque era Uma vida E nem essa vida Tão desprestigiada Tão abandonada Ela entrou Como pauta Humanitária De um governo Que é um governo Perverso Então A estrutura Do Ministério Da Saúde Hoje Ela é Toda ela Tocada Por gestores Que têm Experiência Nas Forças Armadas Do Exército Brasileiro Que não conhecem A política de saúde Claro Muitos militares Têm experiência Na área da saúde Porque trabalharam Trabalham Na área da saúde Dentro das Forças Armadas Mas não é isso Que acontece O Ministério Da Saúde Hoje Não tem Inteligência Para pensar A política de saúde Não tem Trabalhadores especializados Pesquisadores Cientistas Que possam desenhar As medidas De organização Da vida cotidiana Mediante uma situação De pandemia Seja ela Do ponto de vista Do acesso A assistência médica Seja ela Do ponto de vista Do acesso Ao transporte público Seja ela Do ponto de vista Do mundo do trabalho Ontem O presidente Jair Bolsonaro Vetor Um conjunto De medidas Que tinham sido Aprovadas No Congresso E que exigiam Por exemplo Que os trabalhadores Da indústria Tivessem acesso A EPI Pelo menos Máscaras Para se protegerem Ao longo do seu processo De trabalho Esse veto Não pode ter Quer dizer Nós Os trabalhadores Não podemos Cobrar Dos empresários Dentro do setor Da indústria Que os trabalhadores Sejam protegidos Ao longo do processo De trabalho Quer dizer Quer liberar A máscara Dentro de Templo Os religiosos Que liberem Cada religião Organiza Isso Eu entendo Esse espaço Como um espaço Privado Agora Dentro do comércio Dentro do setor Industrial O governo federal Dizer que não Pode exigir Máscara Para o trabalhador Para o consumidor É algo que não dá Para entender Então são medidas Que estão fora Do acesso Da desorganização Elas estão No âmbito De uma crueldade Está no âmbito De um registro Ético-moral De algo Que se chama Sociopatia É algo considerado Uma perversidade social E que Dentro desse cenário Como o Nildo Colocou De pensar Uma alternativa A gente tem Uma base De apoio popular A essa lógica A esse conjunto De contravalores Que nunca tivemos antes Nunca tivemos Uma agenda Proto-fascista Que tem apoio popular De massa E esse É um aspecto Que a gente vai precisar Estudar e debater muito Legal Eu queria colocar Para ti, Nildo Essa questão Quer dizer A gente viu Ao longo da pandemia E todo esse processo Dos 600 reais Do auxílio emergencial Que foi colocado Que foi Em princípio O presidente Queria só 200 reais Foi o Congresso Que conseguiu levantar Para 600 reais E esse auxílio Qual é o problema Os camaradas Que querem resgatar A profissão Essa ciência Gris Essa ciência Cinza Como diria o Marx Mas veja O O Paulo Guedes Tem razão E os bolsonaristas Tem razão Se atender o povo O sistema quebra Só tem que fazer Uma coisa Tem que mudar O regime De propriedade privada Tem que mudar A natureza De classe Do Estado Tem que fazer Uma revolução social Eles tem razão Nisso Você veja Conceder razão Ao Bolsonaro Em algumas coisas Não quer dizer Que nós estamos Negando Aqui Que a terra Não é redonda Que a terra é plana Vamos colocar as coisas No seu devido lugar É claro Que O chamado Excedente econômico Que aqui é produzido Ele tem que ser distribuído De maneira desigual E veja Que é uma constante Eu vou tocar nesse ponto Mas Queria mencionar Algo fundamental A decisão Que a Beatriz Mostrou aqui Do Bolsonaro Em impedir Na prática Que os trabalhadores Tenham amparo legal Para reivindicar Equipamentos De proteção individual Somos os EPIs Que também não são produzidos aqui É uma desgraça Tem que ser importado De fora Em quantidades Porque se tivesse que aplicar Amanhã Para toda a indústria Para os Os metalúrgicos Lá de volta redonda Os químicos De São Paulo Os trabalhadores Da agroindústria Aqui do oeste Santa Catarina Enfim No Brasil inteiro Na indústria têxtil Isso aí Seria Teria que ser Milhões E os capitalistas Não estão dispostos Ora por que não Ora o Brasil É campeão mundial De acidentes de trabalho Desde sempre Aqui eu estava vendo Aqui eu estava vendo os dados A cada 49 segundos No Brasil Tem um acidente de trabalho E a cada 3 horas e meia Tem um morto no Brasil Por acidente de trabalho São os dados Da OIT E agora com a pandemia A mesma coisa Incide em cima De uma estrutura E torna um pouquinho Mais grave O que já era Inaceitável A mesma coisa Eu estava vendo Por que que o sistema De saúde Eu quero mencionar Essa tua questão Ele É O sistema de saúde No Brasil Está sob subfinanciamento Desde 2011 Começou a cair 2010 A crise do ano 9 E 10 Começou a acentuar Cresceu o gasto Dos estados Os municípios Ficaram congelados E a União Se desresponsabilizando Claro que isso Colocou para os governadores Eles ficam de pires Na mão com o presidente Da república Antes com a Dilma Depois com o Temer Agora com o Bolsonaro Então ninguém não passa Fica concentrado Lá em Brasília Então veja A crise coloca Um problema Há aqueles que postulam Que nós poderíamos fazer Outra coisa Que o governo Poderia dar Veja Chamar os 600 reais De um ensaio De renda mínima É um cinismo Dos keynesianos Que mostram Diante da crise Sua impotência Porque 600 reais Francamente Vamos renovar Por mais Dois meses É uma vergonha Aquela batalha No congresso Que a oposição Disse que era Vitoriosa Porque o governo Colocou 200 A oposição Levou para 500 E o Bolsonaro Arrematou com 600 Agora o Bolsonaro Está via Paulo Guedes Estendendo por mais Dois meses E o grande Vitorioso Nessa É o Rodrigo Maia Que é um office boy Das finanças Isso está tudo Num conlui só Então Nós precisamos No primeiro lugar Que essa esquerda Para de falar bobagem Que qualquer Coisinha Qualquer migalha Que faz parte Dessa digestão Moral Da pobreza É uma conquista Uma luta E etc Não é Isso faz parte De um acordo Que independe Da nossa vontade Segundo A crise Está concentrando E centralizando O capital De maneira violenta E portanto Está criando Desemprego Inexoravelmente As ações Crescem Daquelas empresas Que estão quebradas Por quê? Porque precisamente O sujeito Na hora de vender Valoriza O que o Estado Está metendo dinheiro Através da injeção De recursos Via banco central Então O que que é A gestão da crise Para o Paulo Guedes E para o Bolsonaro Para o proto-fascista É uma gestão da crise Que internacionaliza A economia Concentra a propriedade Aqui Entre os Grandes capitalistas Tanto no setor industrial No setor comercial Como no sistema bancário Cada vez mais concentrado Nos grandes Três grandes Bancos privados Excetuando aí O Banco Brasil E a Caixa Econômica Então O capitalismo Independente Rentístico Está ganhando Feições cada vez Mais definidas Já vinha com Cardoso Já veio com Lula Veio com Dilma Veio com Temer E agora com Michel Temer Com Paulo Guedes E o proto-fascista Bolsonaro Está fazendo o epílogo Da coisa E nesse contexto Nós vamos viver Uma crise gigantesca A partir de agosto E setembro Eu não estou vendo Como duradouro Essa recuperação Dos empregos Nos Estados Unidos Essa semana Segundo os dados Oficiais 4 milhões e meio De empregos Voltaram lá Nos Estados Unidos Rapidamente Ninguém está contente Com isso Por quê? Porque pode vir Uma segunda onda Dentro já Dessa onda Devastadora Da crise mundial Que vai arrasar A periferia capitalista E aqui Todas as frações Do capital Não estão interessadas Em uma política De caráter social De preservação Do trabalho Por quê? Porque aqui Como já disse O Darcy Ribeiro O capitalismo É uma máquina De moejeite Moveu Moeu Os indígenas Moveu E move Agora Milhões de trabalhadores A classe trabalhadora E essa classe trabalhadora Não pergunta se é do Nordeste Se é do Sul Se é negro Se é branco Se é em Ela vai morrendo Todo mundo A classe trabalhadora Vai ser dizimada A classe trabalhadora Que está amargando Desemprego Superexploração Desde sempre Então a política Do governo É uma política Só para Tomar A temperatura Da crise E mediar As possibilidades De explosões sociais Nada mais Eles estão fazendo 600 reais Por isso Porque eles sabem Que as explosões sociais As rebeliões Os saques As supermercados E etc Serão uma constante Da vida brasileira Agora Quem é que vai Capitanear isso A grande questão Eu não fico Vaticinando que vai ter Ou não A grande questão É uma só Se a esquerda No Brasil Vai ter vergonha Na cara E vai começar A atuar Ou se vai querer Eleger o prefeitinho Vereador de estimação Nas eleições De novembro Porque se for isso Vai para o buraco Essa é a grande questão Então A crise está sendo Tendo uma gestão Ultraliberal Como nós tivemos Nos últimos anos Tem uma constante As pessoas não querem Analisar essa constante Que vem lá Desde 94 Em horas mais lentas Depende da acumulação mundial Horas mais rápidas Por exemplo O que que levou a Dilma A fazer um estelionato eleitoral A crise mundial Deu impacto Ela saiu matando Aqui dentro Já aplicando A proposta liberal Com aquele office boy Do Bradesco Agora tem um office boy Muito mais preparado E muito mais desinibido Ele está tocando o terror E vai continuar fazendo Então nós precisamos agora De uma política de ruptura Ou nós temos uma política De ruptura Ou o Bolsonaro Vai fazer a ruptura Esse é o grande drama Que a crise social Está expressando Legal Rampinelli Tu como avalias Todo esse processo Digamos moral Que tem sido As críticas ao Bolsonaro Porque a gente tem visto Nas redes sociais E mesmo na mídia Uma crítica Que está mais No campo da moral Mesmo As coisas que o Bolsonaro Diz Quando ele se refere A não ser coveiro Ou ele não fazer Uma homenagem Aos 60 mil mortos E parece que essa crítica Se reduz a isso E nem a esquerda Nem as centrais sindicais Sindicatos Enfim, movimentos Conseguem fazer uma crítica Ao próprio sistema Que é o que comanda Essa falta De delicadeza Essa falta de sensibilidade Do governo Bolsonaro Este é um problema Não só do Bolsonaro Mas eu diria De todos os governos Do mundo de hoje Porque o sofrimento A morte parece Que está na esquina Nos espreitando E quando Este sofrimento Aparece Entra um sistema religioso Que é o sistema De purificação E na realidade O que nós estamos sentindo E aparece em vários Intelectuais De renome mundial Inclusive dizendo Que depois da pandemia Vem um novo sistema Depois de toda Esta realidade Vamos ter um mundo Diferente Nada disso Vai acontecer Por exemplo O filósofo Cizek Chega a dizer Que Nós temos um vírus Que é o ideológico Que esse vírus Vai fazer com que O Estado Nação Tenha Uma sociedade Alternativa Com mais Solidariedade Global O Atílio Boron Fala No fim Do capitalismo De cunho neoliberal Nada disso Vai acontecer Se nós olharmos Historicamente O mundo Nós tivemos Duas guerras mundiais Que ensoparam De sangue O solo europeu E o que que veio Logo em seguida A guerra da Coreia A guerra do Vietnã E todos os conflitos Do terceiro mundo Nós tivemos O nazifascismo Que matou Milhões de pessoas E o que que Ocorreu no mundo Depois disso Vários Estados Com caráter Totalitário Inclusive Na América Latina Olha aí O regime de Pinochet Olha aí O regime da ditadura Militar brasileira Olha aí O estado de terror Na Colômbia Tivemos duas bombas Atômicas No Japão E a corrida Armamentista Acabou Não Pelo contrário Começou a guerra fria Na realidade O mundo Não se pauta Pelo sofrimento O mundo Não muda Por causa Do sofrimento O mundo O mundo Não muda Por causa Da religião O que muda O mundo É a revolução É a revolução Tem que ser nacional Ela tem que ter Um caráter Depois Internacional Marx já lembrava Que as revoluções São a locomotiva Da história E não o sofrimento E não a pandemia Eu vejo Que o capitalismo Que vem agora Será um capitalismo Que vai explorar Muito mais Nós vamos ter Aquilo que Dá para chamar De super exploração Digital É as pessoas Trabalhando em casa Isso é novo No capitalismo? Não No século XVI No século XVII Diz lá o Fernando Brudel Quando o capitalismo Começou a se estruturar No mundo Nós já tínhamos O trabalho em casa Hoje Quando o trabalho Vem para dentro Da nossa casa Nós vamos colocar A nossa infraestrutura A serviço do capital A nossa internet A nossa luz A nossa água A nossa família Tudo que nós temos Dentro de casa Era muito bom Quando você saía Da fábrica Saía do trabalho Chegava em casa E dizia Ufa Cheguei em casa Esqueci tudo Agora não Tudo aquilo Que faz com que você Tenha apreensão Com o trabalho Está na sua casa Está na mesa Do seu jantar Está na cama Que você dorme Portanto O capitalismo Que vem Depois desta Pandemia Será um capitalismo Muito mais exploratório De muito mais dominação O Marcos Reutemann Em um artigo Vai dizer o seguinte Olha Isso vai nos causar Problemas enormes O Chomsky Chega a dizer O empregador Controla você Sentado na sua cadeira O que você vê na tela A tecla que você mexe Se você toma água Ou não toma água Se você levanta da cadeira Ou não levanta da cadeira Você quer maior controle Do que isso E você Vai se controlar Inclusive Na sua jornada De trabalho Que será muito maior Portanto Essa crítica Elaine Que você fala É uma crítica Moral Que não resolve Absolutamente nada Não é pelo sofrimento Que o mundo muda O mundo muda Por um processo Revolucionário Não tem outro caminho Muito bem Então a gente vai encerrando Esse bloco E já voltamos Segura aí Voltamos então Com o nosso programa Pensamento Crítico Especial Com as novas tecnologias Ainda aprendendo um pouco Com essas ferramentas Mas a gente vai Fazendo a coisa acontecer O importante é que a gente Possa oferecer para vocês A nossa análise A análise do Instituto De Estudos Latino-Americanos Que obviamente Como todo mundo Na universidade Não ficou parado Nesses três Quatro meses Em que Estamos em trabalho Remoto O trabalho continua Tem muitas novidades Vocês estão acompanhando Mas agora vamos nos deter A questão Da análise Da conjuntura Bia Então para esse último bloco Eu queria que tu pudesse Projetar um pouco O que a gente pode pensar Que vai acontecer Agora Agora no nosso país Visto que isso que o Rampinelli Falou é muito claro Não vamos sair da pandemia Com um novo mundo De amor De compaixão Etc Pelo contrário A gente viu inclusive O tanto de gente Que está usando a pandemia Para ganhar dinheiro Enfim Toda aquela coisa Que a gente sabe Muito típica Do modo de produção Capitalista E a gente vai ter que enfrentar Agora uma retomada Mas uma retomada Num momento Que ainda não chegamos Sequer ao pico Dessa tal doença nova O Covid-19 Então eu vou aproveitar Esses minutos finais Para falar um pouco Daquilo que a gente Já comentou aqui Como é que Cuba tratou A questão da pandemia de Covid Lá em Cuba E nós estudamos Cuba Porque nós entendemos Que aquela sociedade Aquele regime político E econômico Permite um conjunto De avanços E de valores Absolutamente superiores Ao da nossa sociedade Capitalista Tipo dependente Em Cuba Todas as pessoas Todas as pessoas Identificadas Dentro do grupo de risco Ficaram em isolamento Todos os dias Os trabalhadores da saúde Equipe de saúde Passavam em casa Atendendo essas pessoas Qualquer pessoa Com sintoma da doença Era imediatamente isolada Todas as familiares Dessas pessoas Com sintomas Também eram isoladas Eles implementaram Uma política De proteção À população E hoje Essa população Tem há semanas Ninguém mais Tem Covid Nem morre de Covid E acabou o isolamento Social em Cuba Infelizmente Só para os cubanos Porque nós Não podemos Eles não abriram As suas fronteiras Ainda ao turismo O que vai acontecer Aqui no Brasil? O oposto disso A pandemia Ela vai se prolongar A gente vai viver Sob Parte da população Submetida ao sofrimento Do isolamento social E parte da população Adoecendo e morrendo Sem condições De recuperar A economia do país Esse é que é o drama É uma economia Dependente É uma economia Voltada ao rentismo Baseada no agronegócio No setor primário Onde a força de trabalho É super explorada Vive de trabalhos precários Mas nem essa economia Ela vai se reorganizar Tal qual o antigo Anormal Que a gente já vivia Esse Não vai haver um novo anormal Muito menos normal Porque o que a gente vivia Era um tremendo estado De distopia social Esse conjunto De providências Que poderiam ser Rearticuladas Até que a pandemia Tivesse algum desfecho Com tratamento Ou vacina Ela não Que não é o horizonte Do curto prazo Ela vai prolongar E agravar Uma imensa crise econômica O desemprego E o acesso Ao benefício emergencial Ele O desemprego aumentando E o acesso Ao benefício emergencial Acabando Vai gerar Daqui a dois meses Esse quadro De fome Profunda Na população Então vamos imaginar Que em setembro Não tem mais o benefício As famílias Não tem O que comer O comércio Não tem Para quem vender As indústrias Elas não terão Para quem Escoar os seus produtos É claro Que a gente vai viver Um quadro De saque De desorganização De violência Ainda maior Então O que a gente imagina Para setembro O que o governo Está propondo Como medida De reorganização Do setor econômico De uma cadeia produtiva Em outubro Numa sociedade Que vai viver Dividida Entre o confinamento Doméstico A fome A violência doméstica A violência Contra crianças A violência Contra mulheres Porque o ambiente Familiar De muitas famílias Já é Perpassado Pela violência Isso vai se agravar E o comércio E as indústrias Elas não vão ter Para quem vender Isso é um paradoxo Esse governo Ele vai Está conduzindo Essa política Ela está conduzindo O país Para uma crise Que certamente As esquerdas A classe trabalhadora Os setores populares Vão ter que encontrar Saídas organizadas Porque nós sabemos Que a base popular Do governo Bolsonaro Ela é extremamente organizada Ela sofreu um ataque Alguma das suas lideranças Estão respondendo O processo Por fake news E por fomento A processos políticos Antidemocráticos Reivindicando As cinco Reivindicando Governos militares Essa base popular Ela Do Bolsonaro Ela pode se rearticular E ganhar Uma pujança E uma força Alimentada Por uma propaganda Contra os governos Estaduais Contra os prefeitos Contra a própria Universidade Que defendeu O isolamento social Contra o pensamento Científico Racional Conquistado A duras penas No país Periférico Independente Então Esse cenário É um cenário Que tende A uma maior Crise Do ponto de vista Econômico E social E que certamente Vai levar O país A patamares Desconhecidos De conflito De desorganização Infelizmente É muito difícil A gente Concluir Um debate Sem nenhuma Palavra de esperança Mas nesse momento Eu não encontro Alento nenhum Diante daquilo Que a gente está vivendo Rampinelli E qual é o teu Prognóstico Para os próximos meses Aqui no nosso país? Bom Eu penso Que nós temos Que aproveitar Essa crise Para trabalhar Cada vez mais Na organização Dos trabalhadores E essa organização Sem dúvida Nenhuma Vai colocar Muita gente Na rua Para derrubar O governo Proto-fascista De Bolsonaro Tosco Rude Negacionista Contra a ciência Contra conhecimento Mas caindo Bolsonaro Muda a vida? Não Nós temos Que lutar É contra o sistema Porque derrubando Bolsonaro Vem Mourão Derrubando Mourão Vem outro E o sistema Continua E nós temos Que ter bem presente Que é o sistema Que precisa ser mudado E esse sistema Só pode ser mudado Através da organização Dos trabalhadores Dos camponeses Dos operários Deu Acabou Esse sistema É opressivo Esse sistema Acumula Para os de cima Esse sistema Defende Uma democracia Só para alguns Esse sistema Ele Ele Liquida A grande massa Ele deixa Todos fora Do processo histórico Então é preciso Ter essa dimensão Aproveitar a crise Para aprofundar Mais ainda A crise Para que Desse aprofundamento Da crise A gente possa sair Com outro sistema Se não Se nós não fizermos isso Para que serve a história A história É um hospício Não serve para nada Então eu penso Que a conjuntura Precisa nos levar Para isso Para superar Essa situação E a gravidade E a gravidade dela Faz a gente Criar consciência Vamos incrementar A luta de classes Vamos incrementar A luta Por um mundo Que não seja este Porque esse mundo É cão É perverso E para nós mudarmos isso Não é pelo sofrimento É pela revolução Não tem outro caminho E Falamos de Cuba Por que Cuba Hoje No mundo É o país Onde melhor Se trabalhou Esta pandemia Exatamente por isso Porque não é Um sistema capitalista A saúde Não é mercadoria Veja você Uma coisa Tivemos aqui Um vento De 132 Quilômetros Por hora Morreram 11 pessoas Aproximadamente Em Santa Catarina No Rio Grande do Sul Cuba Tem tufão Tem ciclone De 250 Quilômetros Por hora E não morre Ninguém Por que Que um vento Aqui Causa um desastre Tão grande Com 130 Quilômetros E lá Com 250 Quilômetros Não causa Problemas Humanos É porque O sistema É outro O ser humano É o centro E não o capital Então Eu penso Que nós temos Que aprofundar Essa crise Para que Aprofundando A crise A gente possa Superar Esse sistema E buscar Um novo mundo Um mundo Onde os trabalhadores Sejam verdadeiramente Os sujeitos Da história Não tem outro caminho Legal Nildo Qual é o teu Prognóstico Para os próximos Meses Aqui no nosso País Também na América Latina Já que a gente Apontou Caminho de Cuba A própria Venezuela Que também Seguindo um pouco A lógica Da maneira De combate Que Cuba Deu ao coronavírus Também tem pouca Gente Infectada E morta Pelo controle Casa a casa Então Como é que Tu avalia Esses próximos meses Que virão Não só do ponto De vista da Covid Mas também Da organização Mesmo Dos países Eu gostaria Quer dizer É só Um desejo No sentido De que As pessoas Observassem Esse período Excepcional Para verificar O que ele tem De fato Excepcional E no que Ele é constante Então observe Nós temos Uma crise A crise Não vai levar Um colapso Do sistema Sabe por quê? Porque Nesse momento Ontem Dia 1º de julho Nós tivemos Uma greve No Brasil Dos trabalhadores De aplicativos São empresas Que no meio Da crise Estão faturando Bilhões Todos os exportadores Do campo Estão faturando Bilhões Todas as empresas Quer dizer O chamado Agro Business Essa expressão Colonizada Do capitalismo Rentístico O agro é tech O agro é pop O agro é tudo Que financia A Rede Globo Hoje na prática O principal partido De oposição Ao Bolsonaro Olha que coisa Então veja Algumas empresas Estão faturando Bilhões Acaso O lucro Desapareceu Com aquele sistema Não Crise E altos lucros A corrupção Desapareceu Não Tem um processo Contra o governador Witzel Ladroeira No sistema De saúde Aqui no estado De Santa Catarina Lá no Amazonas No estado Do Pará Ministério Público Toda a corrupção Segue generalizada É preciso enfrentar Não tem força Nesse mundo Aqui agora Para enfrentá-lo De tal maneira Que as pessoas Têm que ver O que tem de excepcional O que tem de constante Inclusive o que tem de constante Dentro daquilo que parece excepcional Que é um período Um período de crise Eu espero E atuo em consequência E esse programa aqui Também Obviamente está destinado a isso Que as pessoas Abandonem a consciência ingênua Que abandonem Um humanismo Inocente Que abandonem Uma concepção religiosa De política Daquilo que eu gostaria Que fosse Daquilo que deveria ser E analisem A realidade tal como ela é Como nós Marxistas fazemos Observamos tal como ela é O desejo aqui não conta O querer aqui não conta É observar tal como está Se desenvolvendo Sobre o nosso nariz E observar Que a transição Dessa consciência ingênua Para uma consciência crítica Portanto uma consciência Revolucionária Tem que ser o mais rápido Possível E que agora De alguma maneira Ela já está acontecendo A grande maioria Da população Não dá ouvidos Para os políticos vulgares Vou dar um exemplo Clássico aqui Que é a experiência recente O Lula faz aí Locuções ao vivo As chamadas lives O que que acontece É ouvido E visto Por 3, 4, 5 mil pessoas Ninguém Que ele não tem o que dizer A mesmo Do mesmo mal padece Os políticos mais Desinibidos Que estão aí Como o Ciro Gomes Mas se tu vê outros O Valdir estava dizendo aí Que sofrimento humano Não muda a humanidade Isso é uma lição histórica Tremenda Quando eu vejo Boulos Coerondina Lá assinando Um manifesto Em nome da revolução Da solidariedade O que que eles estão fazendo Reforçando essa consciência Ingema Forçando o atraso Não estão verificando Essa imensa rebelião Que já está acontecendo No meio dos trabalhadores De quem? Da classe trabalhadora Aqueles que Como os caminhoneiros Como os petroleiros Como os metalúrgicos Podem parar o país Então nós temos que ver A centralidade da classe operária Agora mais do que nunca E sobretudo Valorizar uma coisa Elayne Beatriz e Rampinelli Que é a necessidade De uma vanguarda política Por que que nós não temos agora? Os partidos políticos Estão mostrando mais Suas debilidades Do que suas virtudes Os sindicatos Estão querendo encontrar o rumo Vai desde o meu Sim O nosso sindicato Antes Até a Fasubra Passando pela única Uma entidade fantasma Na prática Não representa ninguém Senão os burocratas Que estão lá É claro Isso é Tendo que dizer as coisas Pelo seu nome Não representa ninguém Os estudantes Olha a Uni É um fantasma Não sabe nem lutar Pelo fim do vestibular Percebe como é que é? Tem que ter uma atualização Da agenda Uma discussão E nós vamos ter que cortar Na própria carne Porque a reprodução Dessa consciência ingênua Ela aparece Sob várias formas Sob caridade católica Sob compreensão Para o outro Sob a defesa Da democracia Em abstrato Agora Nós estamos convocados E essa é a grande lição Para mim É uma conjuntura histórica Em termos Em termos do Brasil E da América Latina As ditaduras Nós experimentamos O desastre que foi E agora nós sabemos também O fracasso histórico Dos governos progressistas Cuja expressão Pode se ver Em Andrés Manuel López Obrador No México No colapso do petismo aqui No fracasso da renúncia De Evo Morales na Bolívia No desastre do Equador Esse tipo de governo Se fracassou Rotundamente Tal como as ditaduras Fracassaram Em ambos Formas de governo O capital Acumulou força Então agora nós Precisamos testar Uma coisa nova E é uma coisa bem velha Bem antiga Bem querida Bem ótima de pensar Que são as revoluções O resto é tudo conversa mole O resto é conversa Para eleger deputadozinho Vereador Prefeitinho Presidentinho Que todos Quando chegam lá Costeiam o alambrado Fazem a política do capital Vão para os Convescotes Tomar uísque Com os Riquinhos Com os populares Ir lá para sentar Com o Barack Obama Como foi A Dilma E agora vai o Lula E vai agora O proto-fascista Sentar Com o Trump Todos eles Como fazia o Fernando Henrique Todos os queridinhos Do império Então nós vamos ter que colocar Essa centralidade na política Agora Lucidez Pensamento crítico Não fazer concessão Nenhuma Não é hora A direita não faz concessão Nós não temos que fazer concessão E por último Ganhar as ruas Nós vamos ter que sair nas ruas Eu quero dizer que não há Nenhuma contradição Entre defender O isolamento social Para os trabalhadores Que vão se expor todo dia E nós todos Saímos uma vez por mês Para derrubar esse governo Porque é isso que precisa ser feito E essa esquerdinha Que fica aí Inheco inheco Que não vai sair na rua Na verdade Ela está com medo De convocar o povo Porque já saíram Até as torcidas organizadas Até os policiais antifascistas E os partidinhos Estão No conforto Dos gabinetes Esse Critinismo parlamentar Nós temos que varrer Ele vai ser varrido Ele vai ser extirpado daqui E esse é o momento Finalmente Porque nós estamos aqui No pensamento crítico Para exercer Na prática O pensamento crítico Tal como diria José Martí Qual é a maior crítica? A maior crítica é o exemplo Então nós temos que fazer Esse exercício pleno da crítica Sem nenhuma concessão Porque é o que os tempos Estão requerendo Agora o pensamento crítico O pensamento radical Tem público As pessoas estão ávidas Esperando o novo Ou a esquerda dá Ou a direita dará Esse é o problema Muito bem Então a gente agradece A participação dos colegas Obrigada aí pela análise E o nosso programa Pensamento Crítico Vai ficando por aqui Daqui a pouquinho A gente volta Tá bom? Tchau Tchau